CH remador canela borbol, um touro girolando 3 quartos que carrega em seu pedigree muita capacidade de produção e saúde. O remador tem como mãe nada mais nada menos do que a canela, ou seja, o remador é irmão materno do K85. Quando a gente olha a canela, o que essa vaca tem de diferente? Ela possui mais de 100 filhos e a qualidade dessas filhas colocou ela em destaque pelas avaliações genômicas de suas filhas, que são muito bem ranqueadas, pela produção de leite e também pelos inúmeros touros que a canela possui em central de inseminação. O remador também já foi avaliado genomicamente, onde ele possui a capacidade de transmissão para leite pela avaliação genômica, que é o GPTA-leite, de 1914. Ele foi aprovado para o teste de progene, onde a divulgação desse teste será feita em 2027. Ele é beta-caseína A2A2 e ele é indicado para quem procura um touro 3 quartos com uma consistência de família, com uma avaliação genômica muito consistente para quem procura produção, saúde, estrutura corporal e qualidade de garupa.